12 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de mandar sua foto, a gente já está recebendo as fotos para o showzaço do Hungria que vai acontecer. Agora gente, olha só, deixa eu trazer para você aqui as informações sobre uma apresentação que teve da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações e acabou prendendo a organização criminosa responsável pela morte do empresário José Ronan, que aconteceu em abril e é o que a gente traz agora aqui na tela. Pois é, Márcia, nós estamos aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, onde essas quatro pessoas aqui foram presas, são identificadas como Leonardo Marinho Araújo de 22 anos, uma adolescente de 17 anos, Nicolas dos Santos de Lima de 20 anos e Jefferson Marques da Silva de 18, eles são envolvidos na morte do empresário José Ronan de Paiva, vítima de 18, 58 anos. Mas quem vai explicar melhor para a gente sobre esse caso é o delegado titular aqui da DFD, doutor Adriano Félix. Doutor, fala para a gente, como é que vocês chegaram até eles, é um caso muito sério. Foi um crime complexo, nós começamos a investigação logo após a morte, no primeiro momento nós não sabíamos se era um homicídio ou um latrocínio e a partir daí nós começamos a trabalhar em cima das investigações e da menor, é porque havia uma suspeita em cima da menor. Sempre quando havia um encontro do empresário com a menor, eles sempre retiravam uma grande quantia de dinheiro, em torno de 2 a 3 mil reais. Fornecia 400 reais para a menor, 100 reais ele fornecia para o agenciador, que é o Nicolas, a pessoa responsável por apresentar o empresário a menor e a partir daí o Nicolas, a menor e o o Leonardo, que também tinha um relacionamento com a menor, planejaram esse roubo. Foi quando aconteceu o latrocínio e acabaram matando o empresário. Vamos trabalhar em cima de outras investigações para ver se houveram outras vítimas, se existiam outras vítimas referentes a esses roubos e se tinha a menor envolvida, o Nicolas envolvido ou o Leonardo e a partir daí caminharemos todos os procedimentos para a justiça. Muito obrigado Adriano Félix, titular aqui da Delegacia de Roubos e Fúlgios e Deferal da Ações. Eu vou conversar aqui rapidamente com o Jefferson. Jefferson, você participou logo no dia desse crime? Não tem nada a falar? Não. Por quê? Por que não? Nicolas, você era quem fazia aí, né, o agenciamento dessas adolescentes? Por que você queria ganhar dinheiro? Fala. Não tem nada a falar. Nada a falar? Não? Certo, aqui é essa adolescente, a gente não pode falar com ela em respeito à lei, mas a gente vai tentar conversar aqui com o Leonardo, que era um dos, né, dos cabeças aqui da equipe. Leonardo, por que vocês chegaram a esse crime aí, tirar a vida do empresário pelo encontro? Ele não tem nada a falar? Não. Arrependido? Sim. Muito arrependido? Muito. Tirar a vida de alguém, né? Foi porque eu quis. Foi por quem, então? Ele acelerou o carro, né? Aí você ficou com medo e atirou, foi isso? A arma estava dentro do carro já, e ele acelerou e bateu no vidro e atirou. Ah, então não foi você que fez o disparo? Foi acidental, não foi porque eu... Foi acidental, tá certo. Então agora eles vão pagar pelo que eles fizeram, né, e vão responder aí a justiça, Márcia, a gente espera que casos como esses diminuam aqui na cidade de Manaus, a polícia trabalhando contra o crime. Eu vou com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Mais uma prestação de contas da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Parabéns a toda a equipe que desvendou mais esse caso. 12h29, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos pra ti, que ainda tem uma dica pra gente dar pra você. Vem cá comigo, vem. Gente, não tem milagre pra ter um corpo perfeito. Mas da guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com o Lipomax e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci, no total eu emagreci 7 quilos. Hoje eu tô muito satisfeita com o meu corpo, graças ao Lipomax. Viu aí os comprimidos de Lipomax Plus, agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. E Lipomax Shake, gente, é super prático. Ele vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar, só adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca esse produto. 12h30, rapidamente, vem aqui comigo, Carlinhos, que a gente vai fazer agora o nosso sorteio. Economia com qualidade, somente nas cestas, ótimo. Somente com as cestas, ótimo. Alô? Economia com qualidade, somente nas cestas, ótimo. Show! Fala com a nossa produção, ganhou. Com a nossa produção. Ganhou! Amanhã tem que vir buscar, hein? Pra você que tá do outro lado, muito obrigada. Amanhã tem mais programa da comunidade, que a gente vai tá aqui, viu? Um grande beijo pra você.